Hoje eu vou falar de um perfume que estava todo mundo fazendo resenha e eu já estava de saco cheio e eu pensei assim, eu acho que se eu não fizer a resenha dele não tem problema. Mas aí eu abri a enquete no Instagram perguntando se vocês queriam que eu fizesse a resenha deste danadinho aqui e eu resolvi fazer a resenha dele, o Malbec Blanc, que é lançamento do Boticário. Vocês já estão cansados de saber, Malbec Blanc, apesar do nome, não tem absolutamente nada a ver com o Blood Chanel. Na verdade ele tem muito a ver com outro perfume, que é da Armani, o Aqua de Jó Profundo, que foi lançado no ano passado. Esse danadinho aqui é o primo distante, é o primo que veio morar, o primo da cidade grande para este danado aqui. O Malbec Blanc é uma inspiração direta do Aqua de Jó Profundo. Você tem várias características dele aqui, inclusive a criação e assinatura de Alberto Morillas, que é padrinho de toda a linha Aqua de Jó e que é o que batiza também o Malbec Blanc. Ele é um cara super versátil que está na perfumaria e criou um trilhão de fragrâncias. Se você jogar o nome dele no Google, você vai descobrir tudo o que ele criou e vai perceber também que há muita fragrância dele. A linha mais renomada é justamente a Aqua de Jó. E você tem todo esse DNA da linha aqui no Malbec Blanc, muito mais especificamente o Profundo. Especialmente por causa desse acorde marinho, esse acorde aquoso, tão presente nessa linha que está aqui no Blanc. O Blanc dele aqui é literalmente a cor azul, né, em francês. Blanc, azul, rouge, francês, blanc, é branco, enfim. Nem sempre as resenhas de perfume precisam trazer só a informação do perfume, né, que a gente vai ensinar o francesinho para vocês também. O perfume é sem graça. Eu estava receoso em fazer a resenha dele para não criar alguma coisa enviesada assim e fazer um desserviço para vocês. Mas eu já adianto que o Malbec Blanc não me conquistou. Mas é bem provável que conquiste vocês todos aí de casa, porque é bem a cara de vocês mesmos, né. É um perfume fresco, aquático, com fundo amadeirado. Se vocês gostam muito da linha Aqua de Jó, se vocês gostaram muito do Profundo, a chance de vocês gostarem desse daqui é bem alta. Eu comprei a caneta porque eu não tenho nenhuma parceria com o Boticário para ceder o frasco e nas lojas aqui ainda não tem o frasco disponível. Então só temos a canetinha que eu não conhecia, nunca tive uma caneta do Malbec, né. Então para fazer a resenha está muito bom. Vamos lá, vou refalhar aqui na pele para eu explicar melhor para vocês o que se trata. A saída do perfume é sensacional, fantástica. Entra um cheiro cítrico, um limão tai chi bem áspero, muito gostoso, refrescante, que puxa um lado aquoso, suculento e um fundo amadeirado, que vem também de uma certa forma áspera, mas muito elegante, bastante formal, até um pouco que contraste, ele ora se apresenta um pouco áspero, ora se apresenta um pouco mais polido, né. É um amadeirado denso, encorpado, formal, muito gostoso. A saída dessa fragrância é o ponto favorito. E eu fiquei com uma baita esperança, achando que isso ficaria até o final do perfume. Mas, daí para frente o perfume é só a ladeira abaixo, ele desanda. Não fica assim nada quimicativo. Se vocês gostam de fragrâncias aquáticas, esse é o teu Malbec. Eu estava também na esperança de que ele fosse parecer com uma bebida italiana, que é meio que um suco de vinho, eles pegam o vinho, diluem com água e colocam rodelas de laranja e gelo. Fica muito gostoso, muito refrescante. Eu achei que o Malbec Blê talvez se inspirasse nesse tipo de coisa, mas não. Na verdade é Calone. O Calone aqui, ou melhor, talvez seja o Aquazone, que é o mesmo composto que simula o Calone, é um composto sintético que está no profundo que estivesse aqui. Mas aqui ficou com um cheiro realmente muito mais próximo da clara de ovo do que no profundo. Não recomendo o Blind nele em virtude disso. É um cheiro bem forte e bem característico do Calone em si. Eu tenho a alfateca do Flávio Navarro, eu sinto o Calone lá isolado e é bem o cheiro do Calone mesmo, misturado com algumas coisas cítricas e com o fundo amadeirado. Conforme o perfume vai evoluindo na sua pele, o aspecto cítrico desaparece e fica só Calone e madeira. Esse aspecto de madeira mais polido, denso encorpado, levemente macio, mas bem pesado e carregado, que não desanda no calor, tá? É uma fragrância que vocês conseguem usar tranquilamente durante o calor. E o cheiro de Malbec, o cheiro tradicionalíssimo do Malbec, o DNA da linha. Tá aqui também, mas é uma coisa muito difusa. Você malemar percebe entre o aspecto aquoso e o aspecto amadeirado, aquele DNA do álcool vínico, aquele cheirinho leve de uva, levemente alcoólico e amadeirado, do barril de carvalho. Tem ali, mas é muito sutil. Eu acho que o Boticário deveria ter investido numa apresentação muito mais forte desse cheiro característico do Malbec. Um cheiro de uva mais fresco, quase como se fosse o Malbec Vert, né? Ficaria muito mais interessante do que esse aspecto aquoso, né? Talvez se as uvas estivessem misturadas ali com o Calone, ficaria muito mais legal. Eu confesso que não vi resenha de ninguém ainda a respeito desse perfume, tá? Então eu tô fazendo aqui, inclusive, tudo baseado no que eu pude experienciar e vivenciar dessa fragrância. Não tem pirâmide olfativo também disponível por aí, né? Mas dá pra ter uma estimativa mais ou menos do que tá rolando nesse perfume. Na saída ele provavelmente deve ter ali bergamota, limão taiti, o nosso limãozinho, aquele limãozinho verde, né? Porque o aspecto cítrico dele apresenta essa aspereza, esse aspecto meio de casca de fruta, que é tradicional dos perfumes que tem o limão taiti. Então eu tô chutando que é esse limão aí e tem o limão taiti no Malbec tradicional. No coração, provavelmente, ele vai ter ali o Calone ou o Aquazone misturado com gerânio e muito provavelmente sândalo, aquele amadeirado um pouco mais polido, leve, né? Que não tem esse aspecto áspero e é bem leve, bem aberto, bem camurça, né? No fundo, ele deve ter aquele cedro da Virgínia, o barril de carvalho e o aspecto Malbec, né? Talvez até na saída tenha as uvas ali, alguma coisa desse tipo também. Não tem a pirâmide olfativa, mas eu acredito que alguma coisa dessas aí que eu faria eu devo ter acertado, né? Tem no... na propaganda dele fala que tem sândalo e cedro, né? Talvez até tenha o musgo de carvalho aqui, se eu não me engano ele tem... Ele fala lá que tem musgo de carvalho, mas eu não sinto de fato o musgo de carvalho, assim, de uma forma muito evidente. É mais um amadeirado que lembra mais o cedro, né? Enfim. Em termos de performance, o Malbec Blanc também não é lá grandes coisas. Ele projeta ali razoavelmente bem por meia hora, né? Tem uma projeção um pouco mais intimista por uma hora. Depois ele fica um perfume bem rente à pele, nas próximas 6, 7 horas de fixação, o que é infelizmente o padrão da linha ali, né? Até o Malbec Flame que lançou no ano passado, que é uma fragrância um pouco mais encorpada, não tem tanta fixação assim. Nem mesmo o Malbec tradicional tem agora tanta fixação ou projeção, né? Em relação às ocasiões, é uma fragrância que você pode usar tranquilamente como uma assinatura, né? Outono, inverno, verão, primavera. Ele não desanda no calor, mas é um perfume que tem esse carregado de calônia e pode ficar, assim, um pouco enjoativo pra você. É um calônia bem evidente, bem forte. Se você tá procurando uma fragrância, assim, bem cheirão de escritório mesmo, com um fundo um pouco mais amadeirado, também você consegue utilizar aí o Malbec. Que ele é bem sério, uma fragrância, assim, que não tem tanta frescurinha, assim, não. Ele não veio pra brincar, ele veio realmente pra mostrar que tá aqui pra se manter elegante e formal, mesmo no calorão, tá certo? Não é uma fragrância que vai acabar desandando nesse calor sepulcral brasileiro, né? Que, graças a Deus, tá acabando esse verão dia 21, chega logo, quero um tono, beijo ao tono. E é isso daí, tá certo? No final das contas, vocês que vão me dizer aí se vale ou não a compra desse danadinho aqui, se vocês já conhecem ele e se vocês já experimentaram, o que que estão achando, tá? Quero saber de vocês nos comentários, tá certo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixa... Se inscrevam no canal, ativam o sininho pra receber as notificações. Um beijo a todos, espero que vocês tenham uma excelente semana, fiquem com Deus e tchau! Tchau!